Jogar pelo Real Madrid é o sonho de milhões de apaixonados por futebol ao redor do mundo. A história vitoriosa do clube espanhol e os craques que já passaram por lá fazem com que o Real seja disparado, o maior clube do mundo e também o que mais se destaca na mídia. Quando o assunto é Real Madrid, as coisas sempre se tornam maiores ou atraem mais atenção. Mas é claro, como tudo na vida, vestir a camisa de um time do tamanho do Real não vale trazer apenas coisas boas. A pressão que existe em um time que não está acostumado a perder é gigante e pode fazer até grandes jogadores sentirem esse piso e não conseguirem demonstrar o seu melhor futebol. Agora imagine para um jovem que foi contratado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros antes mesmo de estrear no profissional. Essa é a história de Vinícius Júnior, que em 4 anos foi de vexame a herói no Real, sendo coroado com um gol histórico na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool no último sábado. Nesse vídeo, você verá como ele deu a volta por cima. Antes da gente começar, eu tenho uma dica muito legal para você. Você que é apaixonado pelo mundo do futebol e gosta de estar sempre por dentro de todas as notícias, baixe já o aplicativo OneFootball. Ele é o melhor aplicativo de futebol do mundo porque ele é o mais completo. Ele é leve para o seu celular, vai dar em primeira mão as notícias do seu time de coração e também tem informações em tempo real de jogos do mundo inteiro. Então, se você não quiser perder nada do Brasileirão, da Libertadores, da Sul-Americana e, claro, dos Campeonatos Internacionais, baixe já o OneFootball. O link para download eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Lembrando que o OneFootball, além de ser o melhor do mundo e ser completo, é também gratuito. Vinícius Júnior chegou ao Real Madrid em julho de 2018 com apenas 18 anos. Vindo do Flamengo, Vinícius sofreu com críticas e desconfiança desde o seu primeiro dia no clube. Ele foi contratado ainda na base do Flamengo e não havia tido um desempenho no profissional que justificasse o Real Madrid ter gasto 45 milhões de euros em sua contratação. O momento que Vinícius chegou ao Real Madrid também foi um momento de muita instabilidade. Afinal, mesmo após ter vencido sua terceira Champions League seguida, o Real havia perdido de uma só vez o craque Cristiano Ronaldo e o técnico Zidane. Um duro golpe para um time que estava já totalmente ajeitado. A saída de CR7 para Juventus aumentou a pressão sobre os demais atacantes do clube, o que prejudicou ainda mais o desempenho de Vini, que até conseguia suas oportunidades no time, mas era extremamente criticado pela exigente imprensa espanhola. Chegou um determinado momento que até os jornais de peso como o Marca e o As se questionavam o porquê de Florentino Pérez ter investido 45 milhões de euros no brasileiro. As primeiras temporadas acabaram sendo então realmente complicadas para Vinícius. Ele era criticado pela imprensa e criticado até mesmo por seus companheiros de time. Quem não se lembra do Benzema dizendo para o lateral Mendy não tocar a bola para o Vinícius, pois ele estava jogando contra eles. Isso também foi muito duro para um jogador tão jovem que estava tendo na mão o desafio de representar o maior clube do mundo. Uma das grandes críticas ligadas a Vinícius sempre foi a sua finalização. Conforme ele foi ganhando mais espaço na equipe, foi ficando evidente que ele ainda estava muito cru. Ele conseguia fazer grandes jogadas demonstrando habilidade e velocidade. Porém, ele pecava na finalização, o que fez com que a imprensa local o considerasse apenas mais um jogador circense, que é veloz, é habilidoso, mas não tem técnica. Se já não bastasse toda dificuldade de adaptação e enxurrada de críticas, em julho de 2019, o Real Madrid fez uma contratação de impacto no mercado da bola. Florentino Pérez desembolsou 115 milhões de euros para tirar o atacante belga Eden Hazard do Chelsea. Ele chegou com o status de craque, herdando até a camisa 7 de Cristiano Ronaldo. Com a chegada de um jogador desse quilate, Vinícius Júnior teria ainda mais menos tempo em campo. Após algumas temporadas, foi constatado que o que aconteceu foi justamente o contrário, pois Eden Hazard sofreu com lesões, sofreu com peso e viu Vinícius Júnior se tornar o grande herói da equipe. No Brasil, o Vini também não escapava de críticas pesadas. Ele era chamado por muitos torcedores e pessoas da imprensa de neguebinha, e era quase unânime que ele não teria sucesso no Real Madrid e rapidamente voltaria ao futebol brasileiro. No fim, foi comprovado que todos aqueles que o subestimaram estavam completamente enganados. Vinícius Júnior sustentou todas as críticas e trabalhou pelo seu espaço, até chegar à temporada 2021-2022. O Real Madrid tinha ainda a base de uma boa equipe que havia vencido a Liga dos Campeões em temporadas passadas. E com o retorno do técnico Carlo Ancelotti, as coisas começaram a andar. Ancelotti teve papel fundamental no amadurecimento de Vini. O treinador italiano deu ao jovem brasileiro a confiança de que precisava para deslanchar de vez no clube. Auxiliando Benzema, Vini passou a ter um desempenho incrível. Ele fechou a temporada no último sábado com 22 gols e 20 assistências, tendo grande impacto nos três títulos do Real Madrid na temporada. A La Liga, a Supercopa da Espanha e a Liga dos Campeões. Depois que ele melhorou a sua finalização, ele se tornou não só um dos melhores jogadores do Real, mas sim um dos melhores do mundo. Sua parceria com Benzema foi histórica, e juntos conseguiram guiar o Real Madrid à sua 14ª taça da Liga dos Campeões, com Vini marcando o gol do título na decisão contra o Liverpool. Em quatro anos, sem nunca responder as críticas publicamente, Vini foi desubestimado a um dos melhores jogadores do mundo. O seu desempenho foi tão bom que ele, nessa temporada também, foi finalmente premiado com as suas primeiras convocações para a seleção brasileira principal, e deve estar na Copa do Mundo no final do ano, lá no Catar. Pois é, o mundo não gira, ele capota. Com 21 anos, Vinícius Júnior virou o jogo e calou os críticos, e está agora preparado também para ser protagonista da seleção brasileira. Coloque nos comentários se você acreditava ou não na volta por cima do Vinícius Júnior, e diga também em qual posição da bola de ouro nessa temporada você acha que ele deve ficar. Então bom galera, esse foi o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado, e muito obrigado por você aí ter visto esse vídeo até aqui. Você que tiver gostado, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever para sempre receber todas as novidades, compartilha, põe a sua opinião nos comentários, e me siga aqui também na minha rede social. E claro, você que quiser ter o melhor do mundo do futebol na palma da sua mão, baixe já o OneFootball pelo primeiro link da descrição, tá bom? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. O Iniviner aqui, valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau